Fala Managers, bora lá pra mais um vídeo do canal. Então galera, antes de mais tarde eu vou pedindo pra vocês deixarem o like, deixe o like no vídeo que é bastante importante para divulgação e se você não for inscrito no canal clique em inscrever-se 1 aos 50k e ative o sininho. Então galera, vamos falar aqui um pouco sobre o critério de valorização de como vocês ganharem muitas cartoletas. O critério de valorização é um pouco simples a partir da quarta rodada em diante, mas nas três primeiras rodadas é um pouco complicado e vamos falar aqui um pouco sobre essas três rodadas e sobre as outras rodadas também. Assim você vai imitar, vai ganhar muitas cartoletas e vai conseguir montar um time competitivo. A primeira rodada funciona da seguinte maneira, o critério de valorização. Vocês tem que escalar em jogadores baratos. Por que tem que escalar jogadores baratos? Porque os jogadores baratos vão aumentar as cartoletas, vão valorizar bastante mesmo fazendo pontuações baixas. Já os jogadores caros eu não aconselho a escalarem porque eles mesmo não indo tão mal, eles fazendo uma pontuação mediana de 7, 8 pontos mesmo assim eles vão abaixar as cartoletas, vão desvalorizar. Por isso que é aconselhado a escalar jogadores baratos na primeira rodada. Como eu falei anteriormente, na primeira rodada vai ter uma alternância de preço. Os jogadores baratos vão valorizar, os jogadores caros vão desvalorizar. Mas os jogadores caros não é certeza de desvalorizarem. Se eles fazerem uma pontuação altíssima, 20, 18 pontos, eles vão valorizar, mas não tanto como os jogadores baratos fazendo uma pontuação mediana. Na segunda rodada vai seguir um critério um pouco diferente. Vocês tem que escalar em jogadores que valorizaram muito na primeira rodada. Por exemplo, você escala um jogador na primeira rodada, ele foi bem, um jogador barato, valorizou 5, 6 cartoletas. Você pode escalar ele novamente porque a tendência é que ele valorize mais ainda. E os jogadores que desvalorizaram na primeira rodada, a tendência é que eles desvalorizem mais ainda também. Como vocês perceberam, um critério de valorização nas duas primeiras rodadas, o objetivo do Cartola FC é fazer com que os jogadores baratos se igualem ao preço dos jogadores caros. Como vocês percebem, os jogadores caros desvalorizam e os jogadores baratos valorizam nas duas primeiras rodadas. Fazendo com que na terceira rodada tenha um preço um pouco parecido. Na terceira rodada, como o objetivo do Cartola FC já foi um pouco concluído, que era igualar um pouco os preços de jogadores que começaram baratos com os caros, que os começaram caros. Na terceira rodada vai ser um pouco diferente, mas não muito. A valorização na terceira rodada não vão valorizar tanto, não vão ganhar tantos cartoletas assim. Já porque o objetivo do Cartola FC já foi concluído, que era igualar o preço dos jogadores, os preços de jogadores ficarem um pouco parecidos. Na terceira rodada vai funcionar da seguinte forma. Os que mais vão valorizar é os que alternaram as pontuações. Por exemplo, um jogador que foi bem na primeira rodada e na segunda rodada ele foi mal. Já na... ou vice-versa. Ele foi mal na primeira rodada e foi bem na segunda rodada. Isso vai fazer com que a média dele esteja boa e o preço esteja alternativo, um preço bacana. E ele vai valorizar muito mais do que os demais jogadores na terceira rodada. Agora vamos falar do critério de valorização da quarta rodada. O critério de valorização da quarta rodada vai voltar ao normal e vai funcionar da quarta rodada e diante até a trigésima oitava. Eu vou dar exemplos e vou falar como funciona o critério de valorização da quarta rodada. O critério de valorização da quarta rodada é simples. Por exemplo, se você escala um jogador na quarta rodada, ele faz 20 pontos. Estou suponhando aí que ele faça 20 pontos. Ele faz 20 pontos. Na quinta rodada, se você escalar ele novamente, a chance é quase 90% dele desvalorizar. Porque se ele fazer abaixo de 20 pontos, mesmo que emite novamente com 18, 19, ele vai desvalorizar. Outro exemplo é que você escala um jogador na quarta rodada, ele faz menos 10. Estou só suponhando para que vocês entendam. Ele faz menos 10. Se você escalar ele novamente na quinta rodada, ele fazer menos 9, ele vai valorizar. Então, isso quer dizer que funciona assim. Se o jogador faz uma pontuação, ele faz outra melhor na rodada seguinte, ele valoriza. Se fazer outra pior na rodada seguinte, ele desvaloriza. É isso. É bastante simples. Galera, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O meu objetivo é que vocês compreendam, ganhem bastante cartoletas e mitem no Cartolab C. Um forte abraço.